A carta da foice, meu amor, a carta da foice é uma carta de corte, de rompimento, de ruptura, vem a carta da árvore, chama sua atenção para sua saúde, como anda sua saúde, tem feito exames, tá precisando fazer uma cirurgia, tá, pra cada um vai ser uma questão, mas aqui vai falar sobre a saúde, sobre ruptura, rompimento, quer dizer que eu vou morrer, Carol? Sim, todo mundo vai morrer um dia, gente, pelo amor de Deus, vai voltar pra espiritualidade, porque a vida é eterna, não é verdade? Só que aqui tá falando, tá, sobre a saúde, pode vir uma cirurgia, como eu disse anteriormente, pode ser também uma ruptura, algo no teu seio familiar, pode ter tido um corte, um rompimento, uma briga, né, pode ter tido um afastamento, são várias questões, a gente não pode colocar uma questão pra todo mundo. Por exemplo, já houve esse rompimento seu familiar, porque é ancestralidade aqui, é família, né, é, tá, base, tá, e a saúde, tem cuidado da sua saúde, tá, às vezes aqui é um alerta de tipo, pô, chega, já chegou no ponto que, poxa, que sedentarismo é esse? Se levanta, anda, vai fazer exercício, vai isso, vai aquilo, sabe, gente, então, são os conselhos da espiritualidade, peguem esses conselhos, se movimentem, tá, cuidem da saúde de vocês, cuidem dos seus, cuidem de vocês, e evitem confusões, não entra em discórdia, em briga, em conflito, não, o que tiver de ser, já é. Não se indisponha com as pessoas ao seu redor. Por que que eu tô falando isso? Porque tem gente próxima a você, que é rasteira, que é sorrateira, que é surdina, que é capaz de fazer qualquer coisa. Observe as pessoas que estão à sua volta, observe as suas atitudes, observe as suas ações, observe, tenha olhos de águia, se proteja, se, é, imunize, se imunizar, não é isso? É, pra essas pessoas, pra essas situações, que possivelmente pessoas poderão trazer pra você. Muito cuidado, não abra tua vida, não abra teus planos, nem teus projetos para ninguém, não conte o que poderá dar certo, não conte o que não deu certo. Mais do que isso tudo, tem uma coisa que você deve fazer, busque a paz, a calmaria, o conhecimento, isso tudo na espiritualidade, porque a espiritualidade pode te dar muita, muita coisa boa. Algum problema aconteceu com você nos últimos dias, um problema que chegou de repente, pois pode saber, ele também vai embora de repente. Busque a sabedoria dos mais velhos, das pessoas que têm mais vivência, das pessoas que dão o exemplo que você pode contar, que você pode seguir o exemplo delas. Busque a sabedoria, os conselhos dessas pessoas. A gente tem que aprender a lidar com os altos e baixos da vida, gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quando a pessoa acha que a vida vai ser uma linha reta, ela acaba se frustrando, se chateando, mal dizendo e achando que seus problemas são maiores do que os de todo mundo. Não é verdade, problema todo mundo tem, a forma de resolver os problemas é que são diferentes. E esse problema qualquer que tenha ocorrido, deixa aqui pra mim nos comentários qual foi o problema, qual foi a situação que ocorreu. A carta da estrela já vem falar, olha meu filho, não seja tão inocente, não seja inocente minha filha, tá? Esse problema só serviu pra te impulsionar pra frente, não pra te paralisar. Esse problema só serviu pra atestar você de que seus sonhos estão de pé, de que você tem que correr atrás dos seus sonhos e não esmorecer diante de uma dificuldade. Como anda o teu interno? Como anda o teu espiritual? Coloca aqui pra mim nos comentários. Pra essa semana haverá mudança. Mudança no teu espiritual, mudança no teu interno. Por que que eu tô falando isso? Porque aquela resposta, aquela questão que você pode estar vivendo, que você fala assim, Carol, mas eu tô tão na dúvida, eu não sei o que eu devo fazer. Pois eu te digo o que você deve fazer. Você deve aquietar a mente, a alma, o coração, colocar fé na espiritualidade, fé em você, fé de que dias melhores virão. E ainda digo mais. A resposta que você precisa não só tá dentro de você, como você possivelmente vai intuir, estando acordado, presta muita atenção. Ou vai intuir ter essa resposta através de um sonho. Sonho. Como assim sonho? Gente, projeção astral, dê uma pesquisada. Dê uma pesquisada a respeito desse assunto. Porque a resposta vai chegar pra você. E tá dentro de você. E cuida do teu espiritual. Busque a espiritualidade. Veja um período de mais calmaria na tua vida chegando. Um período de mais tranquilidade. E isso é muito bom. Um período de mais calmaria na tua vida. Um período de mais calmaria na tua vida. Um período de mais calmaria na tua vida.